Subtração de Números Números Naturais Tá certo? Então, subtração De números naturais Eu quero que você perceba aqui A ideia que nela está Qual é a ideia Deixa eu botar isso aqui de jeitinho Qual é a ideia que vem Com a subtração Ela traz a ideia de que? Vamos colocar três coisas Traz a ideia Daquele jeito que a gente Tá fazendo Traz a ideia Traz a ideia de E aí nós vamos Enumerar aqui as coisas A primeira ideia É tirar Tirar Uma quantidade de outra Entendeu? Então, quando eu estou Tirando Uma quantidade de outra Eu estou Usando Da subtração Pra isso Então, essa é a primeira ideia O primeiro argumento O segundo A segunda ideia Que a subtração traz É justamente Completar 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 Uma quantidade Completar uma quantidade com outra Por exemplo Ah, eu tenho Eu tenho sete Sete maçãs Pra completar As dez maçãs Que eu preciso Pra minha semana Quantas faltam? É completar E a terceira ideia É justamente Comparar Comparar Quantidades Certo? Então, a gente tem Essas três ideias Aqui A ideia de Tirar Uma quantidade De outra Ou então A ideia de Completar Uma quantidade Com outra E a ideia De comparar Duas Quantidades Todas essas ideias Se referem A subtração Entre dois números Aqui Certo? E aí a gente vai Passar Pra próxima O próximo conceito Que é o conceito Do algoritmo Certo? O algoritmo Algoritmos Da subtração Você que assistiu A nossa aula Anterior Ao vídeo Anterior Sobre A subtração A adição Perdão E você viu O que são Algoritmos A receita Do bolo É como você vai É o processo Que você vai usar Pra resolver Esse problema Então vamos Colocar aqui Um exemplo Eu tenho aqui 432 Menos 50 E 1 Vamos botar Aqui essa Subtração Obviamente Obviamente Né? Esse algoritmo Aqui Ele é o algoritmo Usual Certo? Então esse Cara aqui É o algoritmo Deixa eu só Corro Botar aqui Pra ficar Bem escrito Esse cara Aqui É o algoritmo Usual Que você Já sabe Que o algoritmo Usual É o algoritmo Mais usado Certo? Então quando você Vai resolver Você presta Atenção Ordem Por ordem Né? Alinha as ordens De acordo Com as unidades Então 2 menos 1 Você subtrai Dá 1 3 menos 5 Aí surge o problema Por quê? Porque eu tenho O número de cima Ele é menor Que o Que o algarismo Aqui embaixo Então o que é que você faz? Você empresta Um algarismo Aqui do 4 Então aqui o 4 Ele se torna 3 E 1 Um desses 4 Aqui ele vem Pra formar 13 Ou seja Torna um número maior Então eu diminuo 13 menos 5 Que vai dar quanto? Vai dar 8 E aqui o 3 Ele tá subtraindo Por nada Então fica 3 381 Então aqui eu tiro Duas Duas conclusões Né? Nesse algoritmo Usual Vou botar até de amarelo Pra justamente a gente A gente diferenciar bem O que a gente usa No algoritmo usual? Usamos o seguinte Nós Alinhamos Alinham-se 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 Os dois números Pela unidade Pela unidade Pela unidade Ele cede Né? Então a gente usa aqui Caso O algarismo De cima Caso o algarismo Do número De cima Seja menor Ele usa Ele usa Ele recorre Ele pede Socorro Ele recorre ao que? Ele recorre A ordem Superior Então aqui No caso É a ordem Das dezenas Que eu tinha O 3 menor que 5 Ele recorre a centena Que a centena Ela empresta 1 E fica 13 Né? Não fica 4 Fica 13 Porque centena É centena Então fica 1 centena E 3 dezenas Fica 13 dezenas Menos 5 dezenas Deu pra entender legal? Sim Tranquilo E tem um outro Algoritmo aqui Né? Tem um outro Algoritmo Vou botar de azul Que é o Algoritmo Por decomposição Né? Algoritmo Por decomposição Pronto Tá escrito aqui Copiem tudo Viu? Olha O matizou Copiem tudo Então aqui No algoritmo Por decomposição Eu vou utilizar Da mesma conta É o Vamos só Só pesquisar aqui Pronto 432 menos 51 432 menos 51 E aí o que é que eu faço? Eu pego o 51 Olha só o que é que eu vou fazer Eu vou pegar o 51 E vou separar Em duas subtrações Subtrações É o 50 E o 1 Ou seja Esse 50 Representa As 5 dezenas E esse 1 Representa Uma unidade Então aqui 5 dezenas E esse aqui Representa Uma Unidade E aí quando eu vou Subtrair aqui Vou fazer isso de vermelho Vou acessar aqui 432 Menos 50 Eu vou tirar 5 dezenas Ou seja Tirando 5 dezenas Aqui Fica Tem 3 43 43 dezenas Então fica 42 41 40 39 38 Então o número novo Vai ser o que? 382 E aí a próxima subtração Que eu vou fazer É tirar 1 Tirar 1 unidade Ou seja Aqui eu tiro 1 unidade Fica quanto? 381 Beleza gente Tranquilo Então Para Começo de conversa É isso Os algoritmos Da subtração Eu quero mostrar Outra coisa Para vocês E aí eu vou colocar Na outra página Aqui Né Cadê a outra página Aqui Vou colocar Aqui em 100% E vamos falar De algo novo Tá certo? Ok 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 É, é, é. Obrigado. Vou botar aqui os elementos da subtração. E aí, quais são os elementos da subtração? Vamos colocar novamente essa mesma conta. 432 menos 51, dando igual a 381. Identificando cada uma delas. Essa primeira aqui, que é o número maior, é a quantidade que vai ser retirada. Ele é o minuendo. Essa outra quantidade é chamada de subtraindo. E o resultado é chamado de resto. Ou eu posso chamar ele também de diferença. Eu quero que você repare justamente nesse resto da diferença, porque ele vai ser usado depois também em outra operação que você vai bugar a mente. E eu preciso também falar o seguinte. Dada essa subtração, a prova real... A prova real, para você garantir que a conta está certa, é justamente você pegar o resto, somar com o subtraindo, ou seja, a operação inversa. Você vai somar o resultado com o subtraindo, e o resultado tem que dar igual ao minuendo. Você pode também, e eu vou botar de azul, fazer o detalhe do seguinte, pegar o minuendo. Subtrair pelo resto. E o resultado dá igual ao subtraindo. Ou seja, você pode trocar a posição desses dois aqui, à vontade, que vai dar a mesmíssima coisíssima. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? E isso já é bom para resolver atividades. Certo? Mas a gente vai falar de uma outra coisa também, que é importante colocar aqui também, que é justamente a aproximação, né? Vamos falar um pouco também sobre arredondamentos e aproximações. Então, aqui, eu quero mostrar para vocês, subir aqui só um pouquinho, pronto, e falar sobre aproximações. A regra, de uma forma muito simples, é o seguinte, eu vou pegar aqui um número. Vamos pegar aqui um número qualquer. Vamos pegar aqui um número, um exemplo do livro aqui, 234142. Então, dois, três, quatro, um, quatro, dois. E aí, ele quer pedir para você arredondar ou aproximar, ó, aproximar para a unidade de milhar mais próxima. Certo? Vê se está todo mundo vendo aqui direitinho. Tá, está dando para ver. Então, ele quer que você aproxime para a unidade de milhar mais próxima. Então, ele quer que você veja sobre essa perspectiva aqui. Quando ele pede para a unidade de milhar mais próxima, todas as unidades seguintes, as outras, as outras ordens, as ordens menores, ficarão igual a zero. Pronto, ficarão igual a zero. Então, eu tenho que perceber para onde vai a unidade de milhar. Ela pode aproximar, tem duas opções, ela pode aproximar para cima ou ela pode aproximar para baixo. Ao aproximar para cima, a unidade de milhar, ela se eleva. Ela passa a valer cinco, né? Passa a valer o número depois, o número seguinte. Passa a valer o sucessor. Passa a valer o sucessor. Porém, se aproximar para baixo, mantém como está. Não muda. Certo? Não muda. Mantém como está. Ok? Então, para cima, passa a valer o sucessor. Para baixo, mantém como está. Ok? Beleza. Então, aqui neste caso, e quem é que decide, né? Quem decide isso aqui? A ordem imediatamente anterior. anterior. Quem é a ordem anterior da unidade de milhar? É a centena. Então, essa ordem decide. Certo? Essa ordem ela decide. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu falo de aproximação, eu estou falando de justamente pegar o mais próximo. Ok? Então, o número que está aqui, eu vou até colocar aqui, o número que está aqui na centena é o número 1. Ele está mais perto de quem? Do zero ou do nove, né? Do dez. Ele está mais perto do zero. Ou seja, é mais perto, é mais próximo ele arredondar para menos. Ele aproximar para baixo. Certo? Então, pela aproximação, eu posso concluir o quê? Vou concluir de azul que o número aproximado será... Vamos só colocar aqui a regra, né? antes. Se for um número entre zero, um, dois, três, e quatro, arredonda para baixo. Se for cinco, seis, sete, oito, ou nove, ele arredonda para cima. Como o número aqui é 1, o número da centena, né? Como a centena é 1, então, eu concluo que o... que o número aproximado, né? Seria o 234 mil. Né? Esse número que está aqui, ele é mais perto de 234 mil do que de 235 mil. Então, eu aproximo para baixo. Beleza, gente? Só dar um exemplo aqui, né? Um exemplo extra. Vou botar de branco aqui. Se eu pegasse o número 1 milhão 880 e 7 mil quinhentos e quarenta e oito, né? Pegar esse número, botar aqui mais perto para pensar que é um número diferente, né? quinhentos e quarenta e oito. E eu quiser colocar ele na centena de milhar mais perto. Centena de milhar. Então, eu vou olhar para quem? Eu olho para quem? Aqui a centena de milhar e aqui. Eu vou olhar para esse oito aqui, ó. Então, já que o oito, ele é a ordem imediatamente anterior e está nesse conjunto de números, eu arredondo para cima. Então, a versão arredondada dele, aproximada, vai ser um milhão e novecentos mil. Lembrando da regra, centena de milhar, como eu estou aproximando para cima, ela passa a valer o sucessor, ou seja, é oito, vai virar nove. As outras ordens viram todas zero. Está tudo aqui, ó. Certo? E eu observo a ordem logo antes, que é justamente a ordem da dezena de milhar. Como é oito, eu arredondo para cima e assim fica o número. Beleza, gente? Então, esse é o conteúdo. Certo? A gente passou aqui umas tarefas para vocês, passamos as tarefas para vocês na Agenda Edu. Está tudo lá direitinho. Qualquer dúvida, não se preocupe em falar, não se preocupe em falar conosco, que a gente tira todas as suas dúvidas. Beleza, gente? Então, sempre uma honra estar com vocês. Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau!